As festas do Espírito Santo que acontecem em todas as nove ilhas dos Açores são o principal símbolo de identidade dos açorianos. Essas festas chegaram com os primeiros colonizadores e séculos depois ainda são marcadas pela partilha, caridade e comunhão. Elas são um elemento de identidade dos açorianos tanto na região quanto fora dela. Podemos ver isso nas comunidades açorianas dos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil. Mesmo com a modernidade, a tradição se manteve em sua essência, preservando valores humanos e cristãos. Esses valores se manifestam de várias formas, como orações nas casas, cortejos e eventos como o que aconteceu na tarde do dia 19 de junho, na Casa dos Açores do Ontário. Elas são crianças da Escola Católica St. Luigi e têm entre 9 e 10 anos. Suzane da Cunha, professora e ensaiadora, nos contou que elas levaram dois meses para praticar. Começamos inicialmente com uma canção e depois eu vi que eles aderiram à canção e depois então comecei a adicionar as outras duas e a dança. Foi muito fácil, foi muito fácil porque eles estavam abertos a isso. Eu explico que é muita importância da gente aprender línguas e eu mostro sempre o meu orgulho de ser portuguesa. Portanto, eu encorajo deles também seguirem as suas, aprenderem sobre a sua própria cultura. Mas foi muito, muito fácil. Os adultos aplaudiram. Eu gostei dessas crianças, foi lindo. Teve alguma música que gostou mais, achou mais interessante? As músicas são portuguesas, a gente compreende bem. E as crianças também. Foi o que eu mais gostei do meu neto. Os meninos todos, mas do meu neto, foi o que eu mais gostei. É normal, não? Não, todas as crianças fizeram muito bem. Gostei muito de as ver. É um orgulho. E os pais se emocionaram ao verem os seus miúdos fazendo parte de um musical. Foi muito importante ele aprender essas danças e essas músicas. Foi muito legal ver. O que você gostou do meu neto, é um orgulho. O que você gostou do meu neto, é um orgulho. O que você gostou do meu neto, é um orgulho. Lá vai um nada banjo